Marcelo, senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu gostaria de para... Deputado Marcelo, está ruim o som, deputado. Marcelo, Marcelo. A presidência pede para a Vossa Excelência... Peda só isso. Por favor, só pegou o início e o final. Repete, por favor. É porque eu estou na estrada. Para um pouquinho. Eu queria parabenizar o Instituto Benjamin Constant pelos seus 166 anos. Parabéns. Presidente. Deputada...